Hoje Mandei a saudade esperar Hoje eu não quero sofrer Quem quiser que sofra em meu lugar Quero me afogar em serpentinas Quando ouvir o primeiro clarito tocar Quero ter milhões de colombinas A cantar Quero me perder de mão em mão Quero ser ninguém na multidão Hoje eu não quero sofrer Hoje eu não quero chorar Deixei a tristeza lá fora Mandei a saudade esperar Hoje eu não quero sofrer Quem quiser que sofra em meu lugar Quero me afogar em serpentinas Quando ouvir o primeiro clarito tocar Quero ter milhões de colombinas A cantar Quero me perder de mão em mão Quero ser ninguém na multidão Hoje eu não quero sofrer Hoje eu não quero chorar Deixei a tristeza lá fora Quero ser ninguém na multidão Quero ser ninguém na multidão Deixei a tristeza lá fora